e antes de assistir ao vídeo eu te convido a se inscrever aqui no canal dieta caseira e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos como eliminar estômago alto bem rápido emagrecendo a barriga grande logo no primeiro dia e aí pessoal tudo bem com vocês quando você preparar esta receita que murcha a barriga grande e inchada e elimina o estômago alto é melhor você estar em casa neste dia pois esta receita é tão forte que pode te fazer passar a puros com os efeitos laxante que limpam o estômago ea região da barriga isso porque o efeito laxativo da receita começa a trabalhar no emagrecimento e limpeza do intestino muito rápido essa mistura age na desintoxicação e lavagem do estômago de forma rápida eliminando gases fezes presas excrementos líquidos e impurezas empachadas no intestino ajudando no trabalho da flora intestinal e manter o funcionamento correto desta região esta receita vai agir na parte da limpeza de toxinas e afinar o sangue fazendo uma completa desintoxicação do corpo os outros ingredientes são mais focados em uma boa digestão e um andamento mais acelerado do processo de digestão assim como a melhora do bolo fecal como por exemplo o fato dos ingredientes usados serem poderosos laxantes naturais já comprovados curiosamente esta mistura que garante a quantidade ideal diária de fibras alimentares que são indispensáveis para uma melhor e mais rápida digestão e esta receita para emagrecer a barriga e o estômago alto é um tesouro valioso para quem está com a barriga muito grande e vale ouro principalmente se você tem pressa para emagrecer e diminuir o tamanho da sua barriga então vamos aos ingredientes para fazer esta receita ingredientes dois limões inteiros sem casca e sem sementes uma cenoura média uma colher de café de canela em pó e um copo de 250 ml de água quente como preparar a receita primeiramente coloque os dois limões bem cortados dentro do liquidificador após isso coloque a cenoura média bem cortada para não danificar o seu liquidificador e em seguida coloque a colher de canela em pó e finalize colocando a água quente por cima de tudo bata bastante por pelo menos dois minutos depois de bater você já pode beber em temperatura morna o efeito será dentro de poucas horas em alguns casos dependendo da velocidade do seu metabolismo o efeito já começa em alguns minutos o ideal é não coar a mistura pois se você coar você perde muitas fibras principalmente da cenoura beba logo de manhã em jejum e se você quiser pode tomar mais duas vezes esta mistura ao longo do dia antes de dormir também é um ótimo horário para tomar mas e você precisa e quer emagrecer rápido e vai testar esta receita para secar a barriga inchada deixe nos comentários e se você gostou deste vídeo curta comente e compartilhe com seus amigos e amigas nas redes sociais e se ainda não se inscreveu inscreva-se no canal um fortíssimo abraço e tem uma saúde abençoada